Pedem-nos que aproximemos a raiz quadrada de 45 a menos de uma centésima. Suponho que não queiram que usemos a calculadora, porque isso seria demasiado fácil. Vamos lá ver se conseguimos fazer esta aproximação só com papel e caneta. Raiz quadrada de 45. O número positivo que é o quadrado dá 45. 45 não é um quadrado perfeito, de maneira nenhuma. Mas sabemos... Vejamos. Quais são os quadrados perfeitos à sua volta? Sabemos que será menor do que... O próximo quadrado perfeito acima de 45 é 49, que é 7 vezes 7. É menor do que a raiz quadrada de 49. E é maior do que a raiz quadrada de 36. A raiz quadrada de 36 é 6. E a raiz quadrada de 49 é 7. Isso significa que este número encontrará se há alguras entre o 6 e o 7. E se repararmos, 45 está apenas a 4 unidades de 49 e está a 9 unidades de 36. A diferença entre 36 e 49 é 13. Há uma diferença de 3 unidades entre 6 ao quadrado e 7 ao quadrado. 45 avançou 9 dessas 3 unidades. Em jeito de aproximação, embora não vá funcionar na perfeição, porque estamos a elevar ao quadrado. Não se trata de uma relação linear. Podemos dizer que está mais perto do 7 do que do 6. Pelo menos o 45 avançou 9 13 avos da distância que separa 36 de 49. É cerca de 2 terços. Então vamos experimentar 6,7. Tentemos 6,7. É apenas um palpite. 0,7 é aproximadamente 2 terços. É mais ou menos o mesmo. Na verdade, podemos calcular isto se quisermos. Vamos fazer isso. Só pela piada. 9 trezeavos como numeral decimal. Quanto é? 9 a dividir por 13. Vamos acrescentar aqui umas casas decimais. 13 não cabe em 9, mas cabe em 90. 13 cabe em 90. Será que cabe 7 vezes? Não. Cabe 6 vezes. 6 vezes 3 é 18. Para 20, 2. E vão 2. 6 vezes 1, 6. E 2, 8. Para 9, 1. 13 cabe em 90. Quase 7 vezes. Baixamos este zero. Quantas vezes é que 13 cabe em 120? 9 vezes. Sim, 9 vezes. 9 vezes 3, 27. Para 30, 13. E vão 3. 9 vezes 1, 9. E 3, 12. Para 12, 0. Baixamos este zero. 2 vezes 3, 6. Para 10, 4. E vai 1. 2 vezes 1, 2. E 1, 3. Para 3, 0. Ou seja, é cerca de 0,69. Portanto, 6,7 não a daria longe. Isto é 0,69 da distância que separa 36 de 49. Então, vamos lá avançar aproximadamente 0,69 unidades entre 6 e 7. Lembrem-se, estamos apenas a aproximar. Não vamos obter a resposta exata. Temos de usar isso para ter uma estimativa inicial. Depois, vemos se funciona ou não. Experimentemos com 6,7. Para experimentarmos, vamos elevar 6,7 ao quadrado. 6,7 vezes 6,7. Talvez seja melhor usar o sinal de multiplicação. 6,7 vezes 6,7. Dá 7 vezes 7, que é 49. E vão 4. 7 vezes 6, 42. Mais 4, 46. Acrescentamos aqui um zero. Uma vez que andamos uma casa para a esquerda. E agora, 6 vezes 7, 42. E vão 4. 6 vezes 6, 36. Mais 4, 40. Vejamos. 9 mais 0, 9. 6 mais 2, 8. 4 mais 0, 4. E depois temos aqui mais um 4. Temos um total de duas casas decimais. Uma, duas. Portanto, dá 44,89. 6,7 é próximo. Mas ainda não fizemos a aproximação às centésimas. Certamente que não, porque este número ainda está nas décimas. Se quisermos chegar a 45, 6,7 ao quadrado ainda é menor do que 45. O 6,7 ainda é menor do que a raiz quadrada de 45. Então, vamos tentar 6,71. Vamos tentar 6,7... Vou usar outra cor. Vou escrever 6,71 a cor de rosa. Tentemos, então, com 6,71. Aumentamos um pouco a ver se conseguimos chegar de 44,89 a 45. Já está muito perto. Vamos experimentar. Mais uma vez, temos de fazer a aritmética à mão, assumindo que não querem que usemos a calculadora. Vejamos. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 7 é 7. 1 vezes 6 é 6. Pomos um zero aqui. 7 vezes 1 é 7. 7 vezes 7, 49. E vão 4. 7 vezes 6, 42. Mais 4, 46. Acrescentamos dois zeros aqui. 6 vezes 1 é 6. 6 vezes 7, 42. E vão 4. 6 vezes 6, 36. Mais 4, 40. É interessante vermos quanto isto aumentou. Só por termos acrescentado esta centésima aqui, esta parte. Aliás, já vamos ver quando somarmos tudo. Isto dá 1. 7 mais 7 dá 14. E vai 1. 1 mais 6 mais 9 é 16. Mais 6, 22. E vão 2. 2 mais 6 mais 2 é 10. E vai 1. 1 mais 4 é 5. E baixamos este 4. Temos 1, 2, 3, 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Ao elevarmos 6,71 ao quadrado. 6,71 ao quadrado é igual a 45,0241. Significa que 6,71 é um pouco maior do que, quero deixar isto bem claro, sabemos que 6,7 é menor do que a raiz quadrada de 45. E também sabemos que a raiz quadrada de 45 é menor do que 6,71. Ao elevarmos isto ao quadrado, obtemos um valor ligeiramente superior a 45. Ainda não sei se a melhor aproximação às centésimas da raiz quadrada de 45 é 6,70 ou 6,71. 6,7 ao quadrado é 44,89, que fica a 11 centésimas de distância de 45. 6,71 ao quadrado fica apenas 2,4 centésimas acima de 45. Como isto está bastante mais próximo da raiz quadrada de 45, parece-me que a melhor aproximação às centésimas da raiz quadrada de 45 é 6,71. 6,71 ao quadrado fica apenas 1,72 ao quadrado fica apenas 1,72.